Oi, tudo bem? A nossa aula de hoje é a aula de história. Na ficha 5 e 5A nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Na 5A diz assim, documento de identificação. Quando a criança nasce, os pais, seus responsáveis, são obrigados a fazer o seu registro de nascimento no cartório para comprovar que a criança é uma cidadã. Esse é o primeiro documento da criança. Conhecemos como certidão de nascimento. Ela contém o nome, o sobrenome, a data, o local e o horário de nascimento de cada um. Assim como o nome dos avós, maternos e paternos. Qual que é a diferença? A voz paterna, já quer dizer que são avós da parte do pai. Maternos, avós da parte da mãe. Maternos, da parte da mãe. Todas essas informações vão no certidão de nascimento da criança. Lembrando que é o primeiro documento que nós temos quando nascemos. A partir dessas informações aqui, nessa ficha, vocês vão colocar o nome completo também. E depois da leitura dessas informações, nós vamos fazer a ficha 5A. Na ficha 5A, tem aqui um modelinho de um certidão de nascimento. Olha só. Olá, primeiro ano. Veja o meu primeiro documento. A minha certidão de nascimento. Então, está aqui. Esse certidão de nascimento é da Tina Fonseta Martins. Agora, participe desse desafio. Pinte a legenda abaixo com as dicas do professor. O que são as dicas que eu vou dar? Eu quero que vocês pintam, peguem o lápis lá, circulam e pintem de vermelho o nome do dono do documento. Então, vamos fazer um círculo de vermelho. Lembrando que as informações já estão na cor que eu quero. Olha lá. O nome da Tina está de vermelho. Você vai pegar o lápis de cor vermelho, vai circular e pintar de vermelho o nome do dono do documento. Embaixo. Data de nascimento. A data de nascimento, você deve pintar de azul. Qual é a data de nascimento da Tina? Vai procurar aquele documento, circular e pintar de azul. Cidade onde ela nasceu. A cidade onde ela nasceu deve ser pintada de verde. Lembrando, olha lá. Ela nasceu em São Paulo. Já está escrito de verde. Você vai circular e pintar com o verde por cima. Nome do hospital onde a Tina nasceu. Esse nome do hospital deve ser pintado de azul forte. Olha lá. Azul forte. Ele já está escrito de azul forte. Então, você tem que pintar esse. Você vai pintar também. Nome dos pais. O nome dos pais deve ser pintado de amarelo. Olha lá. O nome do pai procura, circula e pinta de amarelinho. E o nome dos avós, paternos e maternos, deve ser circulado e pintado com a cor marrom. Tudo bem? Lembrando, olha lá. O nome do pai procura, circula e pinta de amarelo. Obrigado.